Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de um modelo de TV que é a Smart TV 4K LED 65 polegadas ela é LG Ultra HD HDR ativo ela possui a tecnologia Thank You Eye ela faz parte dessa categoria com essa tecnologia ela tem um IPS 4K, um display DTS Virtual X o modelo dela é o 65UK 6540PSB Galera, essa tem uma TV muito bacana ela faz parte dessa linha 4K, de 65 polegadas ela é em LED, a qualidade de imagem dela é extremamente alta é uma TV de grande sucesso e sempre que eu trago um item aqui pro canal eu tento fazer uma pesquisa pra encontrar o melhor preço do Brasil e deixar como referência o link aqui na descrição e foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo, basta você clicar no primeiro link, acessa ver todas as informações sobre ela ver todos os detalhes se você adquirir a sua depois você volta aqui no canal e compartilha com a gente os motivos que fizeram você pegar essa TV se você pegou ela pra poder trabalhar se você pegou ela pra poder jogar é uma TV muito boa pra você ligar videogames é uma TV 4K 65 polegadas é bem grande então dá pra você ligar o seu PS4 o seu Xbox dá pra ligar notebook computador de mesa né, o desktop porque é uma TV de muita qualidade e é uma Smart TV esse que é um ponto sensacional ela é muito rápida tem um tempo de resposta incrível é uma TV que tem cores super bonitas tá então você vai conseguir ali extrair muita informação das imagens é muito legal pra você que gosta de assistir Netflix ver filmes consumir conteúdo no YouTube você pode parir o seu celular com ela e acessar o YouTube e mandar o vídeo do seu celular pra TV então dá pra você fazer muitas coisas porque é uma Smart TV ela tem muita tecnologia mesmo outro ponto bem legal e que a galera tem avaliado muito bem é a qualidade de áudio o som dessa TV mesmo em volumes mais altos é um som de altíssima qualidade você não tem distorções você não tem chiados você não tem ruídos e o som realmente toma conta do ambiente dando uma qualidade de imersão incrível assim vale muito a pena você tá conferindo mas acesse aí o link na descrição veja todos os detalhes a ficha técnica específica dela ela tem muita coisa legal que você precisa saber eu também se você tiver alguma dúvida sobre alguma tecnologia algo mais específico volta aqui no canal e deixa nos comentários abaixo do vídeo eu posso estar pesquisando pra você dando uma olhada e respondendo você isso é muito tranquilo tá mas se você adquirir a sua volta e comenta com a gente dá o seu feedback compartilha todos os pontos porque você também vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal interessadas nesse modelo acredito que vai ser muito legal essa construção aí essa amizade de troca de informações isso vai ser incrível então compartilhe sempre as suas informações aqui nos comentários do canal também gostaria de pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo se você gostou clica no botão vermelho aí embaixo pra você poder se inscrever no canal ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo tem bastante conteúdo bacana sendo produzido aqui no canal muita informação você vai se manter atualizado sobre os principais lançamentos de tecnologia no mundo isso vai ser muito legal ter você por aqui por último também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais mandando um grupo do whatsapp da sua família do seu trabalho manda pra um amigo pra uma amiga quem sabe aí você não ganha uma tv dessa de presente de alguém que gosta muito de você muitas pessoas já me relataram bastante sucesso nisso aqui nos comentários no canal além de você estar compartilhando também e podendo às vezes ganhar de presente de alguém que gosta de você e ver que você está interessado nesse modelo você vai ajudar o canal a crescer também divulgando pra mais pessoas então acho que isso é muito legal galera e você vai me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos pra vocês trazendo mais informações acho que isso vai ser importantíssimo e a gente cria uma grande comunidade aqui do mundo da tecnologia no canal então isso vai ser sensacional é isso na minha opinião a LG acertou em todos os pontos sobre essa smart tv eles investem muito em tecnologia eles vem crescendo de uma maneira incrível no Brasil fazendo bastante sucesso é uma marca extremamente confiável com muita qualidade eu gosto muito da LG e vejo que eles realmente eles sabem fazer smart tv eles tem experiência nisso tem know-how nesse segmento e fazem coisas incríveis assim como esse modelo na minha opinião vale cada centavo de investimento tá bom bom se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal a gente se vê no próximo vídeo o link está aí embaixo não sai do vídeo sem antes conferir a grande oferta que eu encontrei no primeiro link da descrição se você adquirir a sua volta aqui conta pra gente depois tá bom vai ser muito bacana saber de você a sua experiência sobre essa smart tv obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal e até o próximo vídeo Obrigado.